A Espanha virou à direita. É o fim de sete anos e meio de governo dos socialistas do PSOE. Mariano Rajoy é o senhor que se segue e tem pela frente um caminho que todos prevêem muito difícil. A Espanha está debaixo da atenção dos mercados por causa dos problemas relacionados com a dívida, como os que obrigaram já Portugal, Grécia e Irlanda a recorrer à ajuda internacional. O novo governo do PP deve impor ainda mais austeridade e só muito dificilmente vai conseguir impedir o país de voltar a cair na recessão. Vai também ser difícil atacar o problema do desemprego. Para José Luís Rodrigues da Patero chegou a hora de um adeus pelo menos temporário à vida política. Há momentos na vida de um país e na democracia em que é preciso pôr os interesses do país à frente dos do partido e em que o governo tem de colocar os interesses gerais à frente das questões partidárias. Mas estou convencido que vamos superar estas dificuldades. Depois da decisão de lançar Roubalcaba como candidato a primeiro-ministro, o ainda-chefe do governo, que mantém o cargo de secretário-geral do PSOE, anunciou um congresso para o início de fevereiro. Obrigado. Obrigado.